Quero uma cidade melhor Você, você e eu Estamos juntos nessa luta E vamos fazer acontecer Com Ricardo Silveira, prefeito Que já tá livre pra crescer Estamos juntos nessa luta E vamos fazer acontecer É 55, prefeito Que já tá livre pra crescer E tudo vai ficar bom Vai sim E tudo vai melhorar Vai sim Não me conformo com pouco A minha cidade merece mais E já tá merece tudo de bom Com Ricardo Silveira Dias, melhor inspirão Ele tem coragem pra fazer diferente Então vamos nos unir E seguir em frente Eu e você Você e eu Estamos juntos nessa luta E vamos fazer acontecer Com Ricardo Silveira Prefeito Que já tá livre pra crescer Estamos juntos nessa luta E vamos fazer acontecer É 55, prefeito Que já tá livre pra crescer É 55, prefeito Que já tá livre pra crescer É 55, prefeito Que já tá livre pra crescer É Ricardo Silveira que ir até o momento O que você está Eu não tenho Eu não tenho Eu acho que o 어� espao